RBS TV, a gente faz pra você. A gente faz pra você. Sol, calor, verão. Hora de mostrar as pernas bem cuidadas durante todo o ano. Não é o seu caso? São as varizes que lhe incomodam? Pois saiba que ainda dá tempo de eliminar aqueles vazinhos escuros indesejáveis. Há três anos, o que a medicina define como veias dilatadas não faz mais parte da vida desta artesã. Mas o problema não é apenas uma questão estética. Ixa, dói. Tu fica assim, dá uma sensação que tá queimando, parece que te queima ali. Todas as vezes que eu fiz, eu fiz no calor. Talvez eu te recomendo pela estética, né, que começa a aparecer, porque até no inverno não se liga, né. E o resultado é esse. Pernas lisinhas e mais disposição, apenas 24 horas depois da escleroterapia. Este é o tratamento recomendado para eliminar as microvarizes ou varicoses. E pode ser feito antes e durante a estação mais quente do ano, sem contraindicações. A escleroterapia convencional, a paciente pode se expor ao sol após fazer, não tem nenhum problema. Com a cirurgia, onde há cicatriz, onde há cicatrização, precisa-se de um período maior de falta de exposição ao sol. Um aliado neste processo e que permite um rápido retorno às atividades e à exposição solar, é este produto, que elimina a varicose rapidamente. Acompanhamos Dona Leda numa sessão de escleroterapia. Sente dor? Não sinto nada, nada, nada. Foi tudo bem tranquilo. Trinta minutos depois, ela deixou a clínica caminhando. Trinta minutos depois, ela deixou a clínica caminhando.